Bom dia pessoal, hoje é dia 12 de maio e é mais um dia de obra aqui na V3 e hoje já chegaram as portas internas, hoje está sol, porque ontem choveu, então ontem eles não vieram, mas hoje está sol e eles vieram, então hoje a gente vai começar a instalação, olha que legal Olha as portas como que elas vêm, por isso que não dava para vir na chuva, porque se não molha, é papelão né gente, tem que tomar super cuidado, olha, olha aqui, Valeria S.A. Ai que legal, olha só, vem os pedidos, vem aqui de onde é, lavanderia, lavanderia, lavanderia tá errado, banheiro social, legal isso, ah deve ser do, ai como que é o nome? da dispensa, olha pessoal que legal, essa daqui ela é diferente das outras, olha, ela tem essa parte aqui, porque ela é uma porta de correr, que é a porta que vai ficar lá no, entre o closet e o banheiro social, é a porta do banheiro, social não, desculpa, é a porta do banheiro da suíte, olha só como que ela tem aqui em cima, essa é um pouquinho diferente, nossas portas são prontas, branquinhas, bonitinhas, vão ficar ótimas, é igual a gente colocou na V1, igual a gente colocou na V2, é o nosso padrão, fica muito bonito pessoal, olha aqui, a porta que eles vão colocar, olha, já dá para ver que ela é branquinha, né, que eles vão colocar aqui no lavabo, aqui eles já colocaram também, que é a porta que eles vão colocar na dispensa aqui, né, e fica muito bonito, essas portas são bem mais caras, mas olha pessoal, o acabamento fica ótimo, viu, vale muito a pena, acho que meus clientes adoram, aqui é a do banheiro social, que já é essa primeira portinha aqui, né, já deixaram aqui, eles já vão deixar certinho, o que é de onde, né, para ficar mais fácil para eles e já irem instalando, é só pegar e já está do lado, sem lugar ao risco de colocar errado. Aqui, já deixaram a porta do quarto 1, a porta do quarto 2, a porta da suíte que vai ser instalada aqui, ah, e a outra ficou lá fora, a outra ficou lá onde eu mostrei para vocês, que é de correr, né pessoal, aqui vai ficar a porta de correr, então ela vai correr para cá, tanto que a gente tinha colocado aqui, ó, desse lado a gente colocou, né, o rodapé, desse lado colocou também, daí a gente pediu para o pedreiro tirar, para ficar certinho, então ela vai correr para cá, vai ficar bem legal essa porta de correr aqui, na V2 a gente colocou uma porta de abrir, normal, né, mas eu acho que aqui vai ficar melhor, vai ficar bem legal. Primeira porta instalada, já está aqui, ó, colocadinha a porta da dispensa, yes! E aí E aí E aí E aí E aí Olha pessoal, aqui dentro, como que ficou já, olha, aqui no banheiro social, quarto 1, Olha Tony Max E quarto 2, olha que bonito, e aqui, né, porta da suíte, a última aqui é a porta da suíte, fica bem bonito, muito legal essa espuma expansiva, né, ó, ficou durinha já, ai que barato! Olha ela massa! Olha a pessoa se divertindo na obra! Por isso que eu gosto de obra! Eu me divirto, descubro um monte de coisa diferente Deixa eu mostrar lá do outro lado Aqui eu já mostrei para vocês Aí aqui do lavabo também que eles já colocaram Já está tudo pronto, só está faltando a porta do banheiro da suíte Olha aqui, dá para ver aqui por dentro, ó Quarto 1, olha como que fica aqui Depois eles vêm, né, com o batente Tudo em volta aqui Quarto 2, aí não pode abrir agora, só vai poder abrir depois do almoço E aqui eles colocaram na suíte Agora eles vão começar com a instalação daqui, que é a de correr Ela é um pouquinho mais trabalhosa E olha só, pessoal Eles colocaram aqui, olha que legal Nossa! Muito show Assim Gostei Aí depois, né, aqui é o closet Então esse ambiente é o closet Aí a pessoa vai fazer aqui, né, a parte dos armários E aqui, então vai esconder essa parte aqui da porta A porta vai virar como se estivesse entrando no móvel que vai ter aqui do lado Que a pessoa que comprar a B3 vai fazer Ah, muito legal, hein, essa porta, gostei Acho que vamos começar a fazer assim, nas próximas Porta de quarto, acho que deveria ser todas de correr Acho que fica muito bom Pega menos espaço, né, ocupa menos espaço E hoje também está chegando as plantinhas, pessoal A gente comprou uma palmeira As moreias A grama eu vou buscar amanhã e tem uns outros detalhezinhos aí para o jardim Que amanhã a gente vai fazer o jardim Tudo aqui bonitinho Oba! Olha, pessoal, a gente comprou aqui as moreias Esses buchinhos são lá da V2, que os buchinhos da V2 estão morrendo E a gente comprou aqui uma palmeira Olokuba Fica aqui de longe para vocês conseguirem ver melhor Olha que bonita Aí amanhã a gente já vai deixar o jardim da V3 pronto Deixar a V3 mais bonita ainda Vai ficar uma graça Amanhã eu vou buscar a graminha Aí amanhã dá tempo Vou cedinho lá buscar Enquanto isso meu jardineiro já vai preparando aqui a terra E daí amanhã também ele vai trocar para mim os buchinhos Lá da V2 E pessoal, hoje também chegou, olha só, os vidros aqui Dos boxes Os boxes e o espelho, olha aí, olha aí! E é do mesmo lugar que a gente comprou as esquadrias, tá? Então a gente já fecha as esquadrias e os boxes E os espelhos Olha aqui, pessoal, eles já abriram a porta Ela tá com uma travinha aqui, outra ali em cima Mas já dá para abrir Já passou aqui do horário de almoço Olha, pessoal, já temos espelho Espelho no banheiro social Olha que legal! Yes! Já temos espelho E olha só, pessoal, nós já temos a maçaneta Essa daqui Essa daqui é a porta do lavabo Aí já colocamos a maçaneta Depois Tudo que eles vão colocar ainda Mas acho que é só amanhã E a porta da dispensa também já está com a maçaneta Certinha Certinha Mais uma instalada Agora aqui no banheiro social Já tem o espelho E ele vai começar a instalar o box Ficou lindo esse banheiro, né, pessoal? O calacado é muito bonito Eu gosto bastante desse Os meus dedos de maçaneta E aqui, olha Já começou E aqui também Já ficou pronto A tranqüetinha A tranqüetinha A tranqüetinha Gente, uma coisa que eu sempre falo nas casas É esse batedorzinho que tem aqui, ó Essa proteçãozinha Ela é molinha E esse verde, na verdade, é só uma película que protege Olha Que é para tirar depois Depois quando ficar pronto Olha só Que legal Mas isso daqui tem que deixar Isso daqui É uma proteçãozinha mesmo Para não bater a porta Para não estragar a porta Eu achava que podia tirar isso daqui Mas não, na verdade não É só esse verdinho que você pode tirar Que é uma película Só uma película Olha, pessoal, e hoje finalizou aqui Já colocou aqui o remate que tinha, né Que era igual aqui de cima Olha como ficou bonitinho já Tá, pronto E também já colocou o puxador Olha aqui o puxador Não vou virar porque ela tá fechadinha ali, ó Mas aqui desse lado e desse lado Uh, muito falado, pessoal Olha, pessoal Olha, pessoal, e já colocou também o box aqui No banheiro social Tchau Dia produtivo, hein Instalou as portas Instalou a maçaneta Instalou box Instalou os espelhos Olha que coisa boa Dias que rendem Aqui também Aqui também Instalou já o nosso puxador Fez o arremate no portãozinho E também Teve um detalhezinho aqui que eu pedi Pra melhorar Que também foi melhorado Então ficou melhor também Vou puxar aqui Opa Olha aqui Colocou esse detalhezinho aqui Cadê? Aqui Tava faltando um detalhezinho aqui Aí já colocou o detalhezinho Pessoal Hoje o dia foi bem produtivo Está finalizando só ali a parte dos boxes Só fazendo a alefação A vedação E vai terminar Então hoje instalou os boxes Os espelhos dos banheiros Também colocamos as portas internas Mas não finalizou É finalizar amanhã E hoje o pessoal das esquadrias também veio aqui pra finalizar Colocar esse arremate Colocou Também não dá pra ver aqui Mas colocou o puxador Da porta principal Dessa porta aqui E também um detalhezinho Que faltava lá na portinhola Do nosso spa Da jacuzzi com litro Para duas pessoas Então por hoje finalizou Mas amanhã tem mais Porque olha aqui ó A minha okobuca A minha palmeira linda Maravilhosa Minha não é da V3 Mas é minha Por enquanto é minha Os buchinhos aqui também Que a gente vai colocar lá na V2 E aqui as moreias lindas Que a gente vai colocar aqui também Na V3 Então esse é pra V3 Ok pessoal? Então se vocês estiverem gostando dos vídeos Eu espero que estejam Não se esqueçam de curtir Compartilhar Comentar Comentar também é muito legal hein? E até a próxima pessoal Tchau tchau! 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 Tchau!